Fala galera, Jesus Cop, estamos começando aqui mais um Jesus Cop Podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos juntos aqui e hoje, deu nem tempo, não deu nem tempo, ao vivo na conferência Jesus Cop 2022, então ó, caso vocês ouçam um barulho de fundo aí, são eles, ok, que estão aqui participando do podcast do Jesus Cop, fala aí pra mim, quem é que acompanha os podcasts aí semanalmente, olha aí, aí ó, e eu acho que todos esses aqui já estiveram no podcast, mas hoje nós vamos ter eles juntos aqui, né, muito bom, seguinte, eu queria começar perguntando, nós vamos falar sobre fundamentos, ok, que é o nosso tema aqui, né, na nossa conferência e eu queria começar perguntando qual tem sido assim a reflexão, a análise de vocês em relação a esse tempo, porque a impressão que eu tenho que exatamente o que a nossa geração não tem são fundamentos, isso é muito claro através de quão abalável nós estamos, né, quão fácil está sendo nos abalar, né, então o que vocês têm observado nesse tempo, talvez até diferente do tempo, de tempos anteriores, né, não que vocês sejam tão assim experimentados, né, a gente não é velho, a gente é vintage, queria ouvir vocês sobre isso, sobre os fundamentos da nossa geração, bom, é, eu sinto, tem uma música da Nívia, Nívia Soares, ela deve ter gravado essa música há uns quatro anos atrás, e a música fala, né, todas as obras serão provadas pelo fogo, e ela fala, tudo que é abalável será abalado, desde essa época, eu comecei a pensar, é verdade, é verdade, Senhor, nós estamos caminhando para tempos difíceis, e a Bíblia sempre disse isso, desde que eu entrei na igreja com 11 anos de idade, eu aprendi que as coisas iriam, as lutas iriam se intensificando, quando a gente tem oportunidade de sair do Brasil, e a gente convive, pelo menos com a igreja no Oriente, então a gente vê que o pau já quebra lá, já tem muito tempo, e a galera tem um outro nível de lidar com as questões de perseguição, de serem silenciados na internet e tal, e eles lidam com isso com uma maturidade, com uma tranquilidade, que eu fico pensando, meu Deus, a gente é tudo bebê, então, embora o desconforto desse tempo que a gente está vivendo, eu acho que ele é maravilhoso, porque ele nos treina, ele nos estica, e ele nos faz olhar para onde a gente realmente deve olhar, muito além do nosso próprio umbigo, então, por exemplo, só para ilustrar com um exemplo, há um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, um casal egípcio veio para o Brasil, retirado de lá por causa de uma perseguição, eles tinham distribuído Bíblias, e isso é crime, passivo de prisão, e eles foram retirados de lá, e quando eles chegaram aqui, eles viram que o Brasil tem muito acesso, que as pessoas pregam o evangelho nas ruas, que podem acessar pela internet, e segundo eles, o maior símbolo de vocês é o Cristo Redentor, então aqui vocês não precisam do evangelho, vocês já tem, a gente precisa voltar, e a gente na nossa mania de proteger, não, vocês não podem voltar, vocês podem ser mortos, e eles viraram para a gente e falaram assim, mas Jesus não foi por nós, se nós formos por ele, está tudo certo, nós estamos prontos para morrer por ele, então aquilo, aquilo teve um impacto na minha vida, muito grande, eu ainda tenho que comer muito feijão, muito arroz com feijão, para eu ter essa robustez, essa fé que não se abala, então eu acho que, embora a gente aqui no ocidente, a gente esteja vivendo agora promessas de tempos mais difíceis, que a gente ainda não está num tempo difícil, a gente está na ameaça de tempos mais difíceis, é claro, em alguns níveis sim, na saúde, em outras questões, mas às vezes a gente pensa que o nosso pior problema a nos abalar, seja uma perseguição, acho que o que pode nos abalar, com igual poder de impacto, de destruição, é a nossa distração, o evangelho self-service, a gente vai nas igrejas para se servir, a gente vai na igreja não para servir, mas para ser servido, eu acho que isso é tão mortal quanto uma igreja perseguida e silenciada, acho que na perseguição tem mais chance da gente amadurecer e crescer, do que nesse evangelho embaladinho, no eu, que a gente tem. Muito bom, muito bom. Marcos. Eu confesso que eu vejo todos os podcasts de Jesus Coping, e estar cá ao vivo, é para mim um privilégio, eu estou mais com vontade de ficar escutando vocês que falam alguma coisa, mas eu acredito que a igreja que nós vivemos é uma consequência do evangelho que nós pregamos, então, muita da fragilidade que nós vemos às vezes em uma nova geração é também uma consequência do que nós escutamos e nos alimentamos, um evangelho centrado no homem, tudo vai estar bem, eu vi uma estatística também de como os jovens hoje são chamados por uma filósofa espanhola de a geração de cristal, não sei se você ouviu falar disso, geração de cristal, porque são muito transparentes, mas quebram face, quebram qualquer coisa, mas em realidade é alto nível de ofensa, porque não tem tanta existência dentro, então, tinha uma geração anterior que os pais não investiram tanto nos filhos, não tinham atenção dos filhos, dos pais, não tinham palavra de afirmação, e hoje a gente foi para outro extremo, onde temos pais que estão todo o tempo animando, você é o melhor, você pode, você vai conseguir. Tem aquelas competições na escola que todo mundo sai vitorioso, não é? E quando chega na vida real, se ofende por qualquer coisa, porque em realidade não foram bem treinadas no fundamento, e as crises revelam o fundamento, sempre vão revelar o que nós temos por dentro, e as palavras formam o caráter, palavra e ambiente formam o caráter, então eu acredito que nós não podemos forçar nossos filhos, eu tenho cinco filhos, agora um com 14 anos, 14 anos, na idade de adolescência, eu não posso forçar que eles tenham encontro com Deus, mas eu posso forçar o ambiente, eu posso criar o ambiente, palavra e ambiente que formam o caráter, a palavra caráter vem de gravado, o que está gravado dentro de nós? Então, muita gente não tem nada gravado dentro, então é tudo passageiro e quebra face, mas a gente está acreditando que ao mesmo tempo, que tem falta de fundamento, tem o que é um remanescente, eu venho aqui com uma perspectiva de esperança, porque eu vim agora, meu filho veio comigo no avião, 14 anos, e ele veio no avião comigo, do meu lado, lendo a Bíblia, porque ele queria, não porque eu falei alguma coisa, ele estava com um plano de ler a Bíblia diária, 14 anos, 14 anos e o sonho dele é ir como missionário para o Oriente Médio, então a história está mudando, me dá esperança, ao mesmo tempo que você tem pessoas que estão quebrando fácil, é o que a gente vai ver no final dos tempos, muita pressão e muita presença, a gente vai ver essa dinâmica, por isso nós temos que investir em palavras que criam ambientes e de formação do caráter, o fundamento é Cristo, então a gente vai ter a geração de cristal e a geração maranata, que vai preparar o caminho da volta de Jesus e que vai resistir qualquer coisa, que vai ter um fundamento inabalável, como a gente escutou hoje de manhã, então eu acredito que é verdade que tem essa mistura, o joio e o trigo, mas eu estou aqui cheio de esperança, porque conferência como essas, canais de YouTube como esse, Deus está multiplicando essa mensagem, está gerando fundamento numa geração para permanecer firme até o final. Muito bom, muito bom. Eu, assim, particularmente acredito que essa questão da crise dos fundamentos, ela é desde os tempos de Jesus e antes dele, porque ele falou sobre isso, então ele já identificava isso como um problema sócio-espiritual, ele disse que o problema da sociedade, da espiritualidade é que as pessoas não colocam atenção no fundamento, e aí ele vai mostrando o que é a consequência disso na sociedade, então vamos aplicar isso numa perspectiva geral. A consequência disso são os desastres, os colapsos, então a consequência é que a sociedade vai cada vez mais conviver com seus próprios colapsos, um certo desapontamento, e o que acontece com o passar do tempo não é que o problema mudou, a consequência dele é que está ficando cada dia mais grave, porque os colapsos estão ficando cada vez maiores, então quando Jesus falava de uma casa cair porque não tinha fundamento, ele estava falando de matar meia dúzia de pessoas, agora ela pode matar duas mil pessoas, porque é um prédio com 100 apartamentos, e isso repercute em uma velocidade muito maior, antigamente era o desastre de uma carroça, matou 10, agora é um desastre de um Boeing, matou 300 e tanto, então o que está acontecendo é que a gente está ficando cada vez mais exposto a um volume que está fazendo com que a gente perca a sensibilidade, então a falta dos fundamentos está ficando cada vez mais grave, porque ela está ferindo a nossa sensibilidade, então a gente está cada vez mais sincero em perceber o desastre, mas cada vez menos sensível em entender de fato qual é a causa deles, então excesso de sinceridade, então nós temos uma sociedade hoje cada vez mais sincera, uma criança quando está dando uma birra em um shopping center, porque quer aquele bichinho, e a birra da criança é uma overdose de sinceridade, um crente magoado porque o culto não foi bom é excesso de sinceridade, o diabo só é o capeta porque é sincero, ele está sinceramente magoado porque ele não foi correspondido à expectativa que ele tinha de reconhecimento, então a magoa do capeta é sincera, ele tem razão para estar magoado, porque ele tem uma expectativa que foi frustrada, então o que faltou para ele é sensibilidade, então a palavra de Deus diz que esse grau de exposição, a forma como nós estamos cada vez, as consequências da nossa irresponsabilidade estão ferindo a nossa sensibilidade, porque estão nos tornando excessivamente sinceros, e a sinceridade sem sensibilidade gera susceptibilidade, então hoje o povo é susceptível pensando que é sensível, ah, eu sou muito sensível, o cu estava ruim, não, você é fresco mesmo, isso é uma susceptibilidade, você é susceptível de uma carência não atendida, e você está traduzindo isso como forma de sensibilidade, e não é, não, eu estou até arrepiado, teu louvor me arrebatou, não, isso não é sensibilidade, sensibilidade é você conseguir ouvir a voz de Deus, um louvor ruim, aí é sensibilidade. Agora, hoje nós temos uma sociedade sinceramente susceptível, ok, e essa susceptibilidade, susceptibilidade compromete a fé, por isso que quando Jesus diz assim, por acaso quando o filho do homem vier ao mundo, encontrará o quê? fé na terra, porque o que está agravando? Ele diz, sabe o que está agravando? Esse excesso de sinceridade, que fomenta a susceptibilidade, está agravando a iniquidade, as pessoas estão cada vez mais cheias de direito, porque os desastres e as consequências deles são cada vez mais graves, então a pessoa hoje se esforça muito para uma coisa que foi mal fundamentada, e a consequência daquilo é muito mais, antigamente ele resolvia aquilo com, ele mudava, então não deu certo aqui, quebrou, ele ia lá para um pedaço de terra, aquilo não tinha dono, ele ia lá, plantava alguma coisa e sobrevivia, hoje ele não consegue fazer isso, porque o direito está exacerbado, então hoje lidar com as consequências da falta de fundamentação está mais grave do que foi no passado, entendi, e isso está aumentando o nosso senso de direito, aumentar o senso de direito é a forma susceptível como a gente responde a uma sinceridade equivocada, eu sou sinceramente esforçado, por isso eu sou sinceramente merecedor, isso vai me adoecer com a susceptibilidade de achar que eu tenho o direito da coisa certa que eu fiz, então vou me tornar uma pessoa o que? Insensível, então o mundo está sofrendo a falta da sensibilidade, a falta da sensibilidade para o outro, a falta da sensibilidade para Deus, porque ele está doente de iniquidade, por causa de um problema que antes não tinha as mesmas consequências que tem hoje, então isso está ficando cada vez mais grave, se nós não acudirmos nossos filhos, nós vamos ter filhos absolutamente insensíveis, e assustadoramente susceptíveis, gente que funciona por música, então ele não tem a sensibilidade da música, ele tem a carência dela, isso é susceptibilidade, ele não tem a sensibilidade para a palavra, ele tem a carência de um bom pregador, e ele está sendo sincero, porque ele quer evitar um desastre maior, ele não consegue lidar com as consequências dos males que nós mesmo estamos causando, então Jesus diz assim, faltará fé na terra, vou encontrar fé na terra, e no entanto o que mais está crescendo hoje no mundo? As crenças, então o mundo se torna hoje cada vez mais crente, e a gente está confundindo isso com fé, cada vez mais susceptível, nós estamos confundindo isso com sensibilidade, mas na verdade o que está crescendo é a iniquidade, a iniquidade é inimiga da equidade, então o insensível, o susceptível, ele exerce o direito, o sensível exerce a justiça, até eu queria entrar no que foi compartilhado aqui logo no começo da conversa com o irmão que estava compartilhando, não existe promessa de felicidade na Bíblia, ok? Deus nunca prometeu felicidade, ele prometeu alegria, não tem jeito de um cristão ser feliz, felicidade é patrimônio dos alucinados, só um cara chapado, alucinado, viajando, numa maconha excelente, para ele poder ser feliz, feliz, porque se for uma maconha mais ou menos, ele já não consegue ser feliz, a felicidade é patrimônio da alucinação, não há felicidade, como? No mundo como esse, como? É uma crueldade, é uma crueldade dizer para alguém que você consegue ser feliz, não há realidade dessa, agora, como é que eu vou combater a minha infelicidade? Com alegria, alegria de quem tem esperança, e não é esperança de quem está e espera, é esperança de quem tem convicção, então o reino de Deus é paz, justiça e alegria, alegria de sempre, alegria de sempre, então mesmo nos meus momentos de maior infelicidade, eu consegui enfrentar isso com alegria, porque aí é sensibilidade, felicidade é uma suscetibilidade de quem tem direito, a alegria é a sensibilidade de quem tem responsabilidade, então a falta de fundamentos está se tornando uma situação cada vez mais grave, não porque o problema mudou, mas porque as consequências estão ficando mais expostas, mais expostas, é pior. O que eu fico assim muito feliz numa mesa como essa, é o tempo que vocês estão cumprindo a vocação, o propósito de vocês, já são muitos anos já envolvidos em ministério, envolvidos, seja na área da música, da palavra, da implantação de igreja, e isso revela fundamentos, porque vieram ventos já, já vieram tempestades, vieram muitas coisas e nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E eu queria fazer a seguinte pergunta, o que você destacaria nessa caminhada que formou os seus fundamentos? O que você destacaria nessa caminhada que firmou as estacas que sustentam vocês até hoje fazendo o que vocês estão fazendo? Quer começar, Marcos, Pantinho, inverter? A primeira coisa que vem na minha mente é a importância de cultivar amigos de verdade ao redor. Hoje no almoço, o pastor falou algo maravilhoso, que casamento não se restaura por causa do casal, mas por causa dos amigos que tem perto. E eu acredito que um dos amigos, um dos fundamentos pelo qual eu consegui sair de algumas crises na minha vida foi porque eu cultivei, nos momentos bons, amizades de aliança no reino, e quando eu fiquei paralisado em alguma área da minha vida, pela graça de Deus, eu tinha três ou quatro que me pegavam, faziam um buraco no teto onde estava Jesus e me levavam para tacar a cara com Ele. Para mim, amigo de verdade, quem te faz um comentário nas redes sociais, ou que repostei alguma coisa, amigo de verdade, é quem te leva a tacar a cara com Jesus nos momentos das tuas paralisias. Glória a Deus. E eu... E eu... Alguns aplaudem e eu tenho vontade de chorar, porque só eu sei como estou agradecido a Deus por ter parado, muitas vezes, e cultivado a amizade, tempo de mesa, mais que plataforma, pelo qual, nos momentos que eu precisei, cheio de pontos cegos, alguém veio para ver o que eu não estava vendo e me resgatar num momento que eu não poderia e me fazer lembrar quem eu era. Lembre, ei, você não é um artista, você é um profeta, quem é? E hoje, eu anotava, quando você pregava do discipulado, que quando tem muita cordialidade, muita educação, é porque não tem relacionamento profundo. E, por exemplo, eu tenho algumas pessoas perto, minha esposa, meu cunhado, por exemplo, meu cunhado foi o que me apresentou, minha esposa. Antes ele era meu amigo, depois que me apresentou a irmã, foi meu melhor amigo. E ele é... Por exemplo, semana passada, a gente fez a nossa conferência, então, eu desço do palco e da momento de administração e um montão de gente, ai, que benção, como Deus me edificou, Marcos, que benção, vamos tirar uma foto. E ele vem na frente de todo mundo, Marcos, ele me chama de negro. Negro é uma forma íntima de dizer. Não sei por que diz, me chama de negro. E ele diz, minha esposa me chama de marrom bombom. Pero ele é mais verdadeiro e me chama de negro. Todo mundo me pedindo para tirar foto e ele fala, cara, vai no banheiro agora e tira esse cabelo que está saindo do teu nariz. Ele, ele é meu amigo de verdade. E terminou a conferência semana passada e a gente sentou na mesa com os amigos de sempre, que a gente tem 20 anos caminhando junto e eu vi a importância que você pregou hoje do discipulado. É isso, é chamar de amigo. E às vezes a gente é muito rápido em dizer, amigo, amigo, e aí, amigo, beleza, amigo? A palavra amigo, na etimologia, é amicus. Amicus é aminis custos, custódia da alma. Amigo é quem cuida das emoções do outro, é quem cuida do coração do outro. Então, não é só quem dá uma palmadinha nas costas, às vezes, quando as coisas saem bem, mas é quem é o guarda do seu irmão, quem é que está realmente. E isso são coisas que a gente deve cultivar nos momentos bons para tirar o benefício nos momentos maus. É, aproveitando o testemunho dele aí, eu creio que, para mim, o que marca a nossa vida, a minha vida pessoal, ministerial, dentro dessa perspectiva de amigo, é vida de conselho. Vida de conselho. Não decidir nada, não fazer nada que não seja a partir de um encontro de dois ou três. Então, uma amizade que não é passiva, mas ela é também proativa. É nesse ambiente de amizade, de conselho, que é a revelação. Então, amigo não é aquele que você pede ajuda depois que você já decidiu. Então, amigo é aquele com quem você decide. Então, geralmente, a gente tem um cúmplice. Cúmplice é aquele que você pede ajuda depois que você já decidiu. Então, amigo é aquele com quem você decide antes de ter que pedir ajuda. Então, assim, isso, para nós, é uma marca. Eu não consigo ver minha vida se não for em conselho. Muito bom. Pela amizade. Antes de a Helena falar, eu queria até dar um testemunho que, na semana passada, nós fomos lá em Lisboa. e apresentado pelo Paulo ao João, a Isabel, os pastores lá da Casa da Cidade, lá em Lisboa. E algo me impactou profundamente. Porque o sentimento que eu tive ao terminar aquela uma semana ali em Portugal foi que eles tinham pagado uma passagem de avião para mim e para a Val para, na verdade, estar na casa deles, à mesa com eles. E pregar no evento era, de verdade, um detalhe. Eles estavam pagando um preço pela relação. E não para usar alguém em uma plataforma. E aí eles falaram assim, não, 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 ninguém que vem aqui fica em hotel. Vocês vão ter que ficar na nossa casa. Porque, na verdade, estou trazendo você para isso. Para a gente estar junto, misturando vida. E aquilo me marcou profundamente. Porque a gente entrou num ciclo de serviço. De vem aqui prestar um serviço, obrigado. Põe você no avião e você volta e tal. E foi muito marcante para mim. Dentro disso, vocês estão falando. Você cultivar verdadeiras relações mesmo. E pagar o preço por isso. No meu caso, foi a graça de Deus ser colocada no meu caminho pessoas que me confrontaram gentilmente. de uma maneira firme, mas amorosa. Então, algumas pessoas na minha vida foram fundamentais. Aquelas que tiveram a coragem de me dizer a verdade. De uma maneira amorosa. Ô, Helena, isso que você está fazendo está errado. Isso que você está ensinando, vem cá, vamos sentar. Vamos reavaliar isso aqui. Então, eu tive a graça de ter algumas pessoas na minha vida, que até hoje são muito importantes para mim, como a Edméia Williams, como a Zenete Rodrigues. E como o próprio Gustavo Bess e Ana Bess, eu estive com os dois agora na Before the Throne. Que tempo precioso. Esse tempo de mesa e comunhão também é o tempo de a gente exercitar a amizade, o conselho, e também haver o confronto amoroso. Para aquele que tem liberdade e intimidade para isso. Então, isso foi fundamental, porque sempre tem o bajulador. Sempre tem aquele que enche a sua bola. E você vai se perdendo com a bola cheia. Então, é muito importante ter alguém para esvaziar a sua bola, porque te ama. E te dizer, olha, o Senhor precisa de reinar nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. E graças a Deus, isso não faltou na minha vida. Gente, para me confrontar, mas com amor. Sem me derrubar. Sem passar em cima de mim como um rolo compressor. Mas me corrigindo e, ao mesmo tempo, me curando. Então, isso foi fundamental na jornada. Muito bom. E eu até fiz essa pergunta. Eu responderia que uma das questões para mim, de fundamentos que fundamentam a minha vida foi meu pai e minha mãe terem me ensinado e demonstrado um amor pelas Escrituras. Um amor pela Bíblia ali. Isso que fundamentou a minha vida, porque depois que eles não estavam mais lá, ela continua lá. A palavra de Deus continua lá. E chegou aquele momento em que você começa a enfrentar questões na sua vida e que a resposta está ali. E que você não tem como negociar aquele texto. Porque a grande dificuldade de hoje é o relativismo. A verdade é relativa. Para cada um é de um jeito. E isso faz com que a gente comece a moldar tudo ao nosso jeito e a adaptar tudo e manipular tudo para o nosso jeito. E isso tem destruído a nossa vida. Mas quando você está ali na palavra, ela não te deixa fazer isso. Enquanto você vai para ela, está escrito. E o que está fora daquilo ali está errado. E não é a verdade, é uma mentira. Então eu diria que é a palavra. Mas eu fiz essa pergunta e eu já imaginava a resposta de vocês só para reafirmar mais uma vez. Ninguém aqui falou de uma grande conferência que gerou seus fundamentos. Ninguém aqui falou de uma mensagem de um pastor muito ungido lá do não sei aonde que apareceu e um anjo apareceu e formou seus fundamentos. É na relação, né? São nas conversas mais cotidianas, nas mesas mais despretensiosas, nos dias em que você está com a roupa mais simples que os nossos fundamentos estavam sendo firmados ali. Então, eu queria que a gente saísse com isso daqui. Poderia acrescentar uma coisinha? Eu acrescentaria também dentro disso a importância da igreja local. Porque no teu caso, no meu caso também, graças a Deus, tive pais que também foram meus pastores. Meu pai, meu pastor e nada me faltará. E ele me ensinou os caminhos do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino milhares de pessoas que estão me escutando agora dizendo, ah, então é por isso. Por isso que eu não tenho fundamento. porque eu não tive um pai e uma mãe cristão. Mas aí entra a igreja local. Como Deus gera novas referências de pai e mãe espirituais. Ambientes de igreja, não como uma empresa, mas igreja como uma família, onde transforma órfãos em filhos. E filhos que aprendem a ser irmãos. E tudo isso por um reflexo de alguém que ensinou a palavra. Pessoas imperfeitas ensinando a lei perfeita que restaura a alma. Então, eu vejo muita gente hoje em dia também abrindo mão da importância da igreja local. Porque, em realidade, vê muitos defeitos humanos. Mas, em realidade, a igreja local de hoje é a matéria-prima da igreja gloriosa de amanhã. E só quem coloca a mão na massa pode desfrutar da igreja gloriosa do fim dos tempos. E a gente precisa um nível de compromisso. Não pessoas que se servem da igreja, mas pessoas que se entregam para edificar a igreja. A igreja não se critica, a igreja se edifica. Douglas, eu posso acrescentar uma coisa nessa questão da amizade e da relação? Então, é o seguinte, os nossos filhos precisam saber quem são nossos amigos. E, às vezes, a gente pensa que tem amigo, mas a gente tem equipe, tem time, tem liderança, um punhado de coisa. E, muitas vezes, a gente não sabe por que nossos filhos estão tendo dificuldade com a igreja. é porque eles ouvem as conversas que a gente tem na mesa enquanto a gente está falando dos nossos líderes e não dos nossos amigos. E aí, depois, você não sabe por que ele chega lá na igreja e não vê a identidade, porque quem está fazendo a infelicidade do pai e da mãe dele são aqueles líderes que não correspondem às expectativas. Então, não dê uma ficha. E aí, depois, a gente acha ruim por que ele tem uma relação antipática. Ele tem uma relação antipática porque a relação é antipática. Porque a gente fala ah, o líder tal, está dando canseira, porque é isso, daí a gente fica dando lá um punhado de relatório, na hora que ele chega na igreja, aquele cara que é o cara que está fazendo um inferno na casa dele. Então, quem são os seus amigos? Eu vou te falar como é que você pode saber que você tem um amigo. O amigo é aquele cara que se a sua mulher ficar doente e você não puder assisti-la por eventualidade, é ele que vai dar banho nela. Esse é o seu amigo. E se ele perceber que ele não consegue dar banho na sua mulher sem viajar, ele vai chamar outro amigo para estar com ele para ele poder manter o pensamento dele em ordem e conseguir fazer aquilo. amigo é aquele cara que se precisar ele dorme com a sua filha adolescente de conchinha até ela se acalmar e pegar no sono. Porque você não pode estar lá para abraçar ela até ela dormir. Esse é o seu amigo. E se por acaso ele pensar que ele não vai dar conta de pegar aquela menina adolescente que tinha uma mulher formada e deitar com ela na mesma cama para ela poder dormir em paz abraçada com ela, ele vai chamar outro amigo. Aí você tem um amigo. Porque eu vivi isso na minha vida. Eu sei quem são meus amigos e meus filhos sabem quem são meus amigos. Às vezes algum amigo me ligava para dizer Paulo Júnior está tudo bem na sua casa? Eu falava assim qual dos meus filhos te ligou? Para me entregar porque eu sabia que alguém tinha dado a ficha e falava lá vai lá ajudar meu pai porque o treino está bom ou não? Amém, amados? Então nós precisamos entender que amigo não é colega de função ou de meta. Isso é fraterno. Isso é parceiro. Isso é associado. Amém? Então nossos filhos precisam conhecer nossas amizades para que eles possam e aí nós não estamos formando os amigos que vão ficar cuidando dos nossos filhos quando a gente não estiver aqui para fazer isso. quem é o amigo? O amigo é aquele que vai herdar a viúva. Esse é o amigo. Amém? Amém. Ele é um herdeiro da viúva. O seu amém, Douglas. Alguém filmou isso? Paralisa a imagem e depois se fotografa. Eu sei que estou excedendo aqui mas eu vou dizer uma coisa que ela tem uma certa complexidade mas depois todo mundo vai entender que isso não tem nada a ver com separação de homem e mulher. A mulher não tem a dificuldade da amizade porque a mulher descarrega essa coisa da amizade com os filhos com a família com os afazeres cuidando de mãe de tudo a mulher ela descarrega esse sentimento. Amigo é a dificuldade do homem porque solidão é uma coisa de homem mulher não sofre solidão mulher sofre abandono mas não sofre solidão. porque quando a mulher veio ao mundo já existia outro ser humano então ela não tem problema de solidão. Mas quando o homem viveu no mundo só ele sabe o que é solidão porque ele viveu um tempo aqui sem ter outro ser humano. Ah, entendi. Então a mulher nunca conheceu a solidão no seu sentido absoluto só o homem só o homem que acha que solidão é uma coisa que devolve ele para Deus e para o jardim do Éden. Olha isso! Olha, pega essa mulher. Entendeu? Então nós temos um problema grave crônico de solidão. Por isso que a amizade é um desafio para nós homens porque a mulher vai encontrar um meio de tratar suas emoções seus sentimentos de outra forma porque ela é um ser coletivo. O homem é um ser solitário. Então nós precisamos trabalhar isso porque nós estamos sofrendo os amigos que nós não formamos. Porque uma das características do amigo é o seguinte eu posso ir para a guerra porque a morte é uma coisa do homem não é da mulher. A mulher vive como quem não pode morrer e o homem sadio vive como quem vai morrer. Porque a morte fazia parte do universo do homem a caça e a guerra. O não morrer fazia parte da vida da mulher que não podia morrer porque senão a família estava lascada. Então enquanto a mulher não pode morrer o homem sabe que vai morrer então ele tem que ter o quê? Amigo. um amigo. E nós não estamos formando os amigos que vão cuidar dos nossos filhos porque quando eles vão lá no conselho pastoral vão lá pedir aconselhamento o cara deita de conchinha com a sua filha para fazer outras coisas. Ele aproveita a sua fragilidade para se deitar com a sua mulher porque é o que está acontecendo hoje em dia. É bom você lembrar que Davi se envolveu com a mulher de Beto e Seba não foi por causa de sexo. Foi por causa de solidão e poder. Ele estava solitário e usou o poder e o direito que ele tinha para pegar a mulher do outro para resolver a solidão dele. Tinha nada a ver com sexo. Tanto é que quando ele foi ser repreendido por Natan nem de sexo o Natan falou falou de uma coisa totalmente adsexuada. Um pastor de ovelha pá ovelha para falar de sexo nada. Ele falou está vendo é uma coisa de poder e direito. Então nós estamos tendo o desafio de formar amigos e não líderes. Boa. Muito bom. Desculpa, posso falar muitas coisas? Pelo amor de Deus. Eu acredito. Não, antes de você falar Marcos, eu tenho que falar uma coisa. Está constatado os homens falam mais que as mulheres. Muito mais. Muito mais. sempre que tem chance. Se as mulheres der chance a gente fala mais. Vou provar. Não, Helena, pode falar, pode falar. Não, por favor, Marcos, fica à vontade. Quem sou eu, né, Helena? Quem sou eu? Eu sinto que mais que uma conversa de repente parece como que o Espírito Santo está pegando a nossa mão e levando profundo na raiz e seria muito importante que quem está vendo agora não veja só como mais um ponto para, ah, já entendi, amigo, vamos passar para outro assunto porque eu acredito que isso tem muito a ver com a edificação da igreja e o nosso nível de resistência aos vendavais, às crises e o assunto aqui é como edificamos amizades em Cristo que deixa de ser amiguismo também para transformar-se biblicamente em irmandade então eu acredito que a mensagem da paternidade foi algo que já se multiplicou muito no Brasil nas nações na igreja global e todo mundo aprendeu a ser filho mas eu acho que ainda custa muito aprender a ser irmão então você pensa a primeira primeira morte na bíblia foi com dois irmãos para José foi mais fácil lidar com o faraó que com seus irmãos para Davi foi mais fácil lidar com Golias que com seus irmãos tem um ataque literalmente do espírito do anticristo que é quebrar a irmandade e não você não edificar alianças de irmandade na ama o amigo todo o tempo e na angústia nasce o irmão o objetivo é as vezes a gente se mostra amigo mas no momento da angústia não tem irmão que realmente deixa de ser só o amigo de comer junto para ser ei na angústia estamos juntos somos três na fornalha e um ajuda o outro a não a não a não se dobrar então eu acredito que nós precisamos uma revelação da irmandade acredito que falando um pouquinho de escatologia o fim dos tempos vai se resolver com a reconciliação dos filhos de Isaac com os filhos de Ismael os filhos de Jacó com os filhos de Esaú todo problema do Oriente Médio é um problema de irmãos e as vezes eu vejo a igreja orando né pela reconciliação dos judeus e árabes mas não pode se reconciliar com o irmão que está do lado e eu oro para que seja revelado o que o apóstolo Paulo falou que nós somos embaixadores de Cristo ministros de reconciliação e essa palavra reconciliação aí reconciliadores no grego é catalasso catalasso é catalisador quem acelera processos a reconciliação vai muito além de só estar bem na igreja local para ministrar no domingo tem a ver com um catalisador uma ferramenta para acelerar os processos da volta de Jesus vamos aprender assim irmãos porque estão fazendo sinal lá para o zelão e com isso eu termino que irmão não está brigando por posição irmão resolve o assunto do ciúme da inveja em Cristo Jesus irmão começa a compartilhar a herança administrar a herança do pai então o que a gente está fazendo aqui quatro expressando a multiforme graça de Deus no reino de Deus nós não competimos no reino de Deus nós nos complementamos sim eu acredito que está vindo esse nível de irmandade no corpo de Cristo onde ninguém está querendo ver quem é o superior quem tem a melhor parte ou quem vai aparecer mais nós estamos aqui para administrar a herança do pai até que Cristo venha amém glória a Deus glória a Deus pode aplaudir muito bom acho que eu vou levar vocês toda segunda-feira lá no podcast esses caras lá de fundo eu lembrei eu lembrei enquanto vocês estavam falando uma história que a Emília esposa do Tiago contou que ela estava estudando aqui em São Paulo fazendo faculdade e aí um dia ela chegou no metrô para entrar e o metrô lotado aqui de São Paulo e ela conseguiu sabe que ela entrasse na latinha ali de sardinha e aí fechou a porta e ela não conseguiu pegar nada para segurar e ela desesperada tentando pegar alguma coisa para segurar ali o metrô ia sair e começar a andar aí tinha um senhor do lado dela provavelmente muito mais experiente falou assim para ela moça fica tranquila com tanta gente ao seu redor é impossível cair muito bom porque se parar você bate num se acelerar você bate no outro e eu acho que essa é a mensagem para nós aqui só dá para cair se você estiver sozinho eu queria fazer uma pergunta para vocês é a seguinte uma vez eu vi você compartilhando sobre a gente achar que Jesus era um marceneiro então a gente sempre associa Jesus Jesus fez uma mesa Jesus fez um quadro lá para minha casa e vai melhorar a estética da minha casa mas ele era um carpinteiro você pode rapidamente elementos decorativos Jesus não era marceneiro ele era filho de um carpinteiro e às vezes a gente tem a tendência de separar Jesus do homem do Jesus Deus Jesus filho de Deus e filho do homem ele é o filho de Deus pai mas ele também é o filho do homem nós não podemos separar isso senão a gente anula o sacrifício dele então eu acredito que quando Jesus fala assim eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer ele não está falando só de Deus ele está falando de José então Jesus fez muita coisa que ele viu José fazendo José adotou então José literalmente figura de pai na vida dele porque ele é pai por adoção Jesus só é rei de Israel porque é filho de José porque José que é da linhagem de Salomão e não Maria então ele só faz aquilo que ele viu então eu acho que José carregava essa nobreza e aí ele diz assim o sábio construtor coloca sua casa sobre a rocha então eu acho que ele está falando de José como carpinteiro como aquele que construía casa e não como aquele que decorava casa então o nosso desafio hoje não é municiar liturgia de elementos decorativos é fundamentar a igreja de elementos redentivos então a igreja tem que estar fundamentada em elementos redentivos e não ocupada na manutenção de elementos decorativos da liturgia então nós não temos que produzir uma liturgia cada mês mais decorativa e utilitária nós temos que produzir uma casa cada vez mais sustentável e que cumpra o seu propósito amém tanto é que a palavra de Deus diz não adianta você ter uma casa bem arrumada limpa e decorada se ela não está cumprindo a sua função de ser ocupada de pessoas então até outro dia o pessoal colocou um recorte na mensagem que a gente compartilhou prosperidade não é quantas cadeiras tem ao redor da sua mesa prosperidade é quantas vezes elas foram usadas por alguém que não seja do seu próprio interesse isso é prosperidade então muitas vezes as pessoas estão trabalhando a prosperidade e ter elementos decorativos que impressionem e não momentos redentivos que transformem então o José é um cara que construía casas e não que decorava casas muito bom e aí eu queria nós temos cinco minutos eu queria que cada um falasse o seguinte como nós poderíamos contribuir para que essa geração as pessoas que Deus nos der para alcançar pudessem ter fundamentos mais profundos e fincados do Senhor eu creio que a gente deve adotar a mesa como a nossa maior arma porque muitas vezes a gente pensa que é claro graças a Deus porque hoje a gente está fazendo essa conferência aqui e quantas sementes estão sendo plantadas numa vez só aqui para essas pessoas que estão aqui as pessoas que estão acompanhando pela internet e quem vai acompanhar depois e isso é magnífico mas essa essa questão da gente se responsabilizar por alguém que está próximo sabe como sempre tem alguém precisando de ajuda precisando de palavra precisando de conforto precisando de consolo precisando que vai dormir no hospital com alguém sempre tem alguém próximo da gente e às vezes a gente visa o macro e negligencia o micro aquilo que está perto então eu acho que fundamento fala é tão legal porque quando a gente vê a construção de uma casa ninguém dá muita importância na hora que está fazendo a não ser quem está construindo quem está passando por ali observando a obra dando uma olhada o que tem? tem nada só alicerce é só alicerce mas quem está concentrado naquela obra ele é atento a detalhes porque sabe que desse fundamento depende a qualidade da obra que vai subir então a gente tem que estar atento aos detalhes a gente perdeu muito essa questão de se perceber o vizinho perceber a galera da rua que está passando dificuldade aí eu vou lá fazer uma visita para a viúva eu vou lá para ter um tempo de conversa eu vou fazer um café gostoso aqui na minha casa e vou chamar aquela família que está passando dificuldade eu acho que se cada um aqui nós somos quantos aqui Douglas? 3.500 pessoas você já pensou? o poder de impacto que a gente tem se a gente se cada um de nós assumir a responsabilidade por alguém ou por uma família ou por alguém que mora na mesma rua que você a gente fica muito esperando dar ah o Paulo quando ele abre a boca gente todo mundo fica calado aprendendo é bom, não é? pois é mas aí você pega o que ele falou o que você aprendeu e vai lá e faz a sua parte então eu acho que se a gente quer trabalhar em fundamento a gente não tem que se importar com quem está passando e falando não, mas e a parede? mas e a janela? entendeu? vamos nos atentar para a obra que Deus colocou na nossa mão não só no macro não só naquilo que é aparente não só o que é parede janela, decoração telhado, pintura entendeu? beleza arquitetônica isso é maravilhoso mas se o fundamento estiver fraco não vai prestar para nada da mesma forma que essa conferência não presta para nada se você não voltar para casa se fizer diferença brilhe a luz de Jesus abraça quem está perto seja atento às pessoas que estão ao alcance da sua mesa e ainda usando o que o Paulo falou né? bora usar as cadeiras todas à volta da nossa mesa testificando isso que a Helena compartilhou eu creio que uma coisa que eu quero deixar como desafio de transformação do entendimento é a gente se libertar da ideia de que salvação é um fim que a graça completa a sua obra na salvação a salvação é o meio para que a obra possa ser completada e o propósito possa ser alcançado então a graça se fundamenta no amor se revela na espontaneidade da graça mas ela se consuma na comunhão do espírito então a obra da salvação é o meio de nos devolver a possibilidade da comunhão então se a gente não tivesse os pecados perdoados nós não podíamos ter comunhão então o fim não é a salvação o fim é a comunhão do espírito e nós obstaculamos isso e encerramos a obra de Cristo na salvação e não na comunhão do espírito e aí nesse sentido a gente fazer uma coisa intencional de trazer mais pedagogia da mesa para o culto e menos liturgia do culto para a mesa nós impregnamos a nossa casa de liturgia de culto ah vamos ter um pequeno grupo o estudo já vem escrito já vem tal papá aí você não tem pedagogia de mesa você tem liturgia de culto então você senta na mesa lá e tem a liturgia do culto se não der graça não come só tem direito de comer depois que agradecer isso até cachorro faz então a mesa não é dar graças não é pelo direito de comer dar graças é pela consciência de repartir tendo dado graças repartiu então eu queria conclamar a todos que houvesse uma proatividade maior uma intencionalidade maior nessa questão da comunhão agende isso isso como coisa espiritual não vai acontecer espontaneamente comunhão não vai acontecer espontaneamente reunião vai acontecer espontaneamente se ela for boa mas comunhão não vai acontecer então coloque isso na sua agenda quantas vezes você encontra com alguém para ter comunhão quais os dias da semana você reserva para comunhão e você fazer isso intencionalmente e ter isso como uma coisa que seja sua doutrina de vida então a questão da comunhão do relacionamento é ser sua doutrina de prática e fé porque é aí que a obra de Deus se consuma na nossa vida na comunhão do espírito amém então a gente vai ter menos liturgia de culto mais pedagogia de mesa então nós podemos trazer isso por exemplo a gente tem feito isso algumas das nossas reuniões lá da congregação a mensagem é compartilhada dessa forma pregam assim senta dois ou três lá e a mensagem vai ser compartilhada numa resenha então a gente pôs a mesa no lugar do púlpito que legal entendeu então é uma conversa de dois ou três irmãos ensinando para a igreja o que é andar em comunhão então a gente quebrou aquele isolamento púlptico para trazer uma comunhão de mesa como forma pedagógica muita gente ficou assustada vai cair o rendimento não tem problema mas vai melhorar a pedagogia muito bom peraí Marcos agora sou eu que quero dar um pitaco gente só abrir um parênteses rapidinho quando a gente está falando de mesa e comunhão aqui a gente está falando do padrão de Cristo eu sei que nós estamos num momento onde se fala muito de networking mas no networking as pessoas querem elas estão juntas com um propósito de construir relacionamentos para fins comerciais não é disso que a gente está falando não aí eu vou sentar na mesa de fulano porque eu vou fazer uma agenda lá na igreja dele ou ele vai gente pelo amor de Deus está em nome de Jesus Cristo não é network é o work e a net ok então não trabalhe a rede por favor não misture as estações não está bom por isso que o que eu gostaria de acrescentar é que o nosso fundamento deve ser a revelação de Jesus Cristo toda a comunhão se Jesus não está no centro da mesa não é comunhão do Espírito a nossa revelação de Jesus Cristo vai determinar como vai ser o nosso fim a nossa revelação de Jesus Cristo é a rocha Pedro diante de Jesus de Nazaré disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo então Jesus deu volta e falou sobre esta rocha edificarei a minha igreja não sobre Pedro mas sobre a revelação que Pedro teve de quem era Cristo a nossa revelação de Jesus Cristo é o que nós vai sustentar para nos manter incorruptíveis até o final e ao mesmo tempo a mesma palavra apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo nós precisamos a excelência do conhecimento de Cristo de Jesus ter todas as coisas como lixo para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo de Jesus e hoje temos uma geração de pessoas que conhecem mais o perfil e as propostas de governo de candidatos políticos que a personalidade de Jesus Cristo e isso vai mudar no Brasil Cristo é o fundamento ele é o alfa o ômega o primeiro o último o primeiro o princípio e fim e a revelação de Jesus Cristo vai ser a nossa pedra angular eu vou forçar uma base vou forçar a amizade que é o seguinte não, é pelo seguinte amado para a gente entender essa pedagogia para que os discípulos compreendessem a cruz Jesus marcou uma mesa falou daqui a pouco eu vou ser crucificado para vocês entenderem o que essa cruz significa eu vou marcar uma mesa onde eu vou servir vocês aí depois da cruz alguns discípulos não entenderam ele não repetiu a cruz ele repetiu a mesa então ninguém vai compreender a cruz se não for na mesa e nós estamos repetindo a cruz em vez de repetir a mesa nós estamos crucificando Cristo de novo e por que nós estamos crucificando Cristo de novo porque não há compreensão da mesa porque Cristo só pode o sentido da cruz está na mesa então ele marcou a mesa para explicar a cruz aí não entendeu ele não marcou outra crucificação falou gente vou ter que ser crucificado de novo porque vocês não entenderam nada ele marcou a mesa e quando o povo viu ele partindo o pão eles entenderam a cruz amém então se no próximo diz as copias a gente pregar só em dupla muito bom muito bom obrigado obrigado você que assistiu até o fim aqui ficou com a gente até o fim eu queria te pedir pega esse link manda para todo mundo todo mundo tem que assistir isso apesar de todo mundo estar aqui tá bom mas manda de novo para ele para a gente poder compartilhar essa palavra você quer falar do livro é o seguinte deve ter mais ou menos uns 200 exemplares do verdadeira república e nós não podemos levar a gente de volta para casa nem essa intenção porque a gente quer que esse conteúdo seja compartilhado então se você pode ofertar alguma coisa você tem uma moeda você vai lá e oferta se você pode ofertar 50 reais para cobrir o custo de que ofertou a moeda tá tudo certo só não minta por causa de um real porque às vezes você vai ter a moeda e vai lá e fala a verdade então e é o seguinte se você for lá e pagou 20 reais por um exemplar você pode ir lá e pegar outro para um amigo aí vai ficar por 10 e a gente quer que isso chegue ao maior número de pessoas possível tá bom então a verdadeira república vai estar lá então gente obrigado Deus abençoe vocês deixa um comentário aqui se inscreve no canal e não se esqueça vocês são cópias de Jesus valeu a todos Obrigado.